E aí, rapaziada, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Emerson, tenho 20 anos, sou lateral direito, jogo no Betis. Nascido no Rio de Janeiro, bom sucesso, atualmente jogando no Aston Villa. Meu nome é Wesley Moraes, tenho 22 anos. Meu nome é Rodrigo Góes, tenho 18 anos, sou atacante, sou natural de Osasco e atualmente jogo no Real Madrid. Queria dizer pra vocês que é um prazer estar aqui, que é um sonho realizado. Agradecer a oportunidade da comissão técnica, Tafariá. Seu Marão também, o Sérgio também. Dizer pra vocês que é um sonho realizado, treinando e podendo estar com pessoas que eu joguei no videogame durante minha vida inteira. Quem? Tiago. Play 2. Play 2. Não, mas é verdade. Ligou? Não, eu não atendi, não vi tocando, aí ele mandou uma mensagem. Desculpa, Tito. Queria agradecer a todos aí pela recepção também. Uma felicidade imensa que não tenho nem palavras pra descrever. Tamo junto. Assim como outros falaram que jogaram no videogame, eu sempre acompanhei, sempre vi os jogos de todos vocês e hoje poder estar aqui, a realização de um sonho. Vou cantar a moda de viola. Eu te quero só pra mim, como as ondas, som do mar. Não dá pra viver assim, querer ser poder de tocar. Pit, busadu, oratio, pra doc, sempre trajadu, no buço, malote. Faz? Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica que essa noite vai ser. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda, esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar, eu mudei. Vários que disseram que eu nunca ia chegar, duvidei. Lembra da ladeira meu, toda sexta-feira meu melhor amigo é Deus, o segundo melhor sou eu. Deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai eternizar. Porque eu já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não te satisfaz. Vamos, 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 vamos. Chama elas pra... Chama ela pra...